Maria, Maria Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso mesmo Pensando besteira De você sentando Jogando de quatro Na onda tu vai Sabem que eu me amava E você me encontrou E agora eu não vou embora Está na minha meta em cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sentando e jogando de quatro na onda Tu vai saber que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sentando e jogando de quatro na onda Tu vai saber que eu me amarro Você me encontrou, agora eu não vou embora Está na minha mente cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Você me encontrou, agora eu não vou embora Está na minha mente cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Maria, 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 Japãozinho é cachoeira, meu irmão Repertório do Gato Alessandro Sucesso do Brasil, mano e vaqueiro Eita, meu vaqueiro E a pãozinho vai trabalhando e vai descendo O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro e fé de sua esse vaque Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito que eu sonhei pra mim E toda vaqueada é assim Só me forrói de mantê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Só me forrói de mantê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Eita, meu vaqueira é bom demais Vai trabalhando e vai descendo Eita, meu irmão O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro e fé de sua esse vaque Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito que eu sonhei pra mim E toda vaqueada é assim Só me forrói de mantê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Como me forrói de mantê-lo, tê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Eita, meu mani vaqueira Que busca essa, meu compadre Sucesso do Brasil Tamo junto, meu irmão Quem te vê passar assim por mim Não sabe onde eu acredito Quer sofrer, ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E achar o nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Ele me afoga em solidão Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Chama, chama E a pãozinha da Cachoeira Você vai na minha banda Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Tudo pra mim Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Júlia, Júlia Oh, Ana Júlia E a pãozinha Acho eu Zé pra relebrar o passado Vamos relebrar de todos os sucessos Chama Que mulher ruim Eu vou minhas coisas fora Disse que na sua casa eu não deito mais real A casa é minha Você que vai embora Já passa a nossa mãe Deixa meu gojão Ela é pró Na arte de petanhasia É campeã do mundo Ai, ai, velha Tanta que eu nem reparei Que a lua Diminuía E a doida Já me empilhou na hora Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me teme a mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase E a doida Já me empilhou na hora Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me teme a mão Meu filho aguenta Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Mulher de fase Mulher de fase Eite menino Se vou Vamos resgatar o passar Busca a boca Rapo do bichão E a bronzinha da cachoe Rapo dos paradãs Eu me criei na putaria Agora tu quer que eu mude Desculpa a vida Mas teu coração que louça Sabe minhas prioridades E farra é uma delas Então não me acompanha Porque eu não sou novela Não me acompanha Porque eu não sou novela Eu sou rebelde Porque a farra diz assim Porque eu pego Pega as novinas de fim Só bebo isquijim Sou da cachurrada E eu sou cachorrinho Pega as novinas de fim Só bebo isquijim Sou da cachurrada E eu sou seu cachorrinho Eu me criei na putaria Agora tu quer que eu mude Desculpa a vida Mas teu coração que louça Sabe minhas prioridades Sabe minhas prioridades E farra é uma delas Então não me acompanha Porque eu não sou novela Não me acompanha Porque eu não sou novela Eu sou rebelde Porque a farra diz assim Porque eu pego Pega as novinas de fim Só bebo isquijim Sou da cachurrada E eu sou cachorrinho Pega as novinas de fim Só bebo isquijim Sou da cachurrada E eu sou seu cachorrinho Eu sou rebelde Porque a farra diz assim Porque eu pego Pega as novinas de fim Só bebo isquijim Sou da cachurrada E eu sou cachorrinho Pega as novinas de fim Só bebo isquijim Sou da cachurrada E eu sou seu cachorrinho Eita, meu irmão Que solinha é esse? Eita, meu compadre Rabarubitê Cibara minha banda Minha vozinha A cachurrada E ela me olha com aquela carinha Eita, meu Deus do céu O jeito que me olha com carinha de mar Me faz enlouquecer Novinha tá no hype com o corpinho no grau Baby, vamo se envolver Revi a real na minha cama Deixa eu pilotar seu corpo Vamo fazer loucuras Pra maioria de Deus Bumbum rebelde Que sobe e desce para Bumbum rebelde Fez uma lança pra chorar Bumbum rebelde Que sobe e desce para Bumbum rebelde Bumbum rebelde Bumbum rebelde Bumbum rebelde Bumbum rebelde Que sobe e desce Que sobe e desce para Bumbum rebelde 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 Música Ei rapãozinho, piripiripiriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiriguete Recola, devagar e depois desce Piripiripiripiriguete Raba no bichão, bando braçã Ei rapãozinho E quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiriguete Recola, devagar e depois desce Piripiripiripiripiriguete Isso aí é rodada, usa rosinha Decote fidental com um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na micareta, vai no pop rock Festa de axé, ela só anda de topo Usa frilho, piscina um umbigo E quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiriguete Rebola, devagar e depois desce Piripiripiripiripiripiriguete E quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriguete Rebola, devagar e depois desce Piripiripiripiripiripiriguete Oh! Riavãozinho Raba no bichão MC Pago Dos antigos Pectórios Novo do Riavãozinho Tá batendo o paredão Oh! De mini saia rodada, usa rosinha Decote fidental com um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na micareta, vai no pop rock Festa de axé, ela só anda de topo Usa frilho, piscina um umbigo Quando toca o raponzinho, ela entonha Oh! E quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriguete Rebola, devagar e depois desce Piripiripiripiripiripiriguete E quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriguete Rebola, devagar e depois desce Piripiripiripiripiripiripiriguete Oh! Riavãozinho Proibido amor Seu pai não quer deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Marginal e não tenho trava Proibido amor Seu pai não quer deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Marginal e não tenho trava Trabalho sim senhor, e não tenho nada É minha roupa e minha comida Ainda é você que paga E pare por favor Não deixa ela magoar E se tocar nela de novo Tira ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz por que não entenda sua filha Ah! Proibido amor Uh! E aí tem riavãozinho hein bebê Regaça do paredão Ximaxão Proibido amor Seu pai não quer deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Marginal e não tenho trava Proibido amor Seu pai não quer deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Marginal e não tenho trava Trabalho sim senhor, e não te devo nada Nem minha roupa e minha comida É você que paga E pare por favor Não deixa ela magoar E se tocar nela de novo Tira ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz por que não entende a sua filha Eita menino Eita menino Tira da rua Saqueira boa demais Ximaxão E a bonzinha da cachoeira Bora pra bater no Paraná Eita sol aí pra machucar o coração do mundo Sucesso maninho namorado Eita menino E pro taquiparinho, meu gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo, puta que pariu de novo Pro taquiparinho, pega o gato a rocha O gato não é gato, é uma caca, é banana pra todo lado Pro taquiparinho, meu gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo, puta que pariu de novo Pro taquiparinho, pega o gato a rocha O gato não é gato, é uma caca, é banana pra todo lado Ela sempre me dizia que o som que conta ria E balança sem parar Pro taquiparinho, tô falando papo sério Tanto cheio de mistério, ela não para de arrojar Pro taquiparinho, no teclado de ritinho Pro taquiparinho, na guitarra do cabelo Pro taquiparinho, a metaleira tá arrojando Pro taquiparinho, no passinho gostosinho Pro taquiparinho, já aplausi quem tá lançando Pro taquiparinho, é no passinho gostosinho Pro taquiparinho, é no baixo do meu negão Pro taquiparinho, que negócio negão Ai meu Deus do céu Lá é ele, eu não tenho negão na MT Meu baixista, a regaça que acaba esvando Pro taquiparinho, meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Pro taquiparinho, de novo Pro taquiparinho, pega o gato a rocha, o gato não é gato Pro taquiparinho, pega o gato a rocha, o gato não é gato Uh. Manda andar pra tudo lá Ela sempre me dizia que o som que conta ria E balança sem parar Puta que pariu, tô falando papo certo Tanto cheio de mistério, ela não para de arrochar Puta que pariu, no teclado de ritir Puta que pariu, na guitarra do cabelo Puta que pariu, a metaleira tá arrochando Puta que pariu, no passinho gostosinho, vai vai Puta que pariu, já aplausa e quem tá lançando Puta que pariu, é no passinho gostosinho Puta que pariu, é no baju do meu negão Puta que negócio negão, ai meu Deus do céu Exclusive Acorda pra tomar gagal, meu irmão Ai meu Deus do céu Quem nunca tomou, escuta, vê sucesso aqui Bebe negão, eu vou beber pra esquecer meus problemas Bebe negão, eu vou beber pra esquecer minhas dívidas Bebe negão, eu vou beber pra esquecer minhas gostias Bebe negão, eu vou beber que eu quero alegria Bebe negão, bebe negão Beba doce, milone, pitu e rainha Oh meu Deus, bebe negão 51 caninha da roça, meu Deus, é bom demais Bebe negão, tatu, miguti, o cacu, diguit, vodca Bebe negão, que é pra acalmar no coração, meu Deus Bebe negão, eu vou beber pra esquecer meus problemas Bebe negão, eu vou beber pra esquecer minhas angústias Bebe negão, eu vou beber pra esquecer minhas dívidas Bebe negão, esquecer o Serasa e o SPC, meu Deus Bebe negão, bebe negão Bebe negão Bebe negão A metalera do Japão Bora se bora beber pra uma cachaça, meu Deus O verão chegou E a bonzinha Eita bagacê, vai começar o herão Carnaval, manda pra bater no paredão E a vonzinha, bebê, chama chão Eu tô legal e a geral, tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão, já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta rir, é o som do paredão Ei, Assoli, essa aqui tocou tudo que aparelho no meu Brasil, meu irmão E a vonzinha da cachoeira Chama chão, nostalgia pura Eu tô legal e a geral, tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão, já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta rir, é o bravo dos paredão Tô legal e a geral, tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão, já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta rir, é o bravo dos paredão Tô no meio da galera, mulherada me espera Põe um uísque de montão Só não pode ficar bimbo para não cair no chão Tô no meio da galera, mulherada me espera Tome cana de montão Bora tomar caixão, cara, ficar de dor Eu tô legal e a geral, tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão, já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta rir, é o bravo dos paredão Tô no meio da galera, mulherada me espera Tome cana de montão Só não pode ficar bimbo para não cair no chão Tô legal e a geral, tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão, já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta rir, é o bravo dos paredão Tô legal e a geral, tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão, já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta rir, é o bravo dos paredão Ei, tia menino, arregaça do paredão, meu compadre Chimaxim, fica pinagando o bracinho Pessoalinho aqui, tô coitudo, que é paredão no mundo Simbora, carnaval tô lá em Luceno Jacumã e o Pessoa E o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Ovo pra Louros Paraná Bora, meu Zé do trupete Arrocha, menino Chama Só pra esse negócio aí A metalena do Japão Ei Ei, Geus Geus, Geus Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer Que eu tô topando tudo, tô de praça e me privê Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer a boa até o dia, mãe Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer Que eu tô topando tudo, tô de praça e me privê Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer a boa até o dia, mãe Mas hoje eu tô topando tudo, tô solteira, tô doideira Avisa pras novinhas que hoje tem bagaceiro No quarto espelhado do jeito que a gente quer Tá todo mundo bebendo rodízio de mulher Olha no fórum desse homem, jeito que é tudo amiga O lance é o lance, tão profundo aqui da briga Vai ter pra todo mundo aqui, ninguém se desespera Se der marcar, eu vou passar na cara Olha menino aí novinha, o que você vai querer Que eu tô topando tudo, tô de um prazer Tá querendo o que novinha, tá querendo o que? Ai, eu quero fazer amor, japonzinho Então vem assim bora, chama, japonzinho Eita menino, a metalera do japon Me diz aí novinha, o que você vai querer Que eu tô topando tudo, tô de um prazer Tá querendo o que novinha, tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia mais Me diz aí novinha, o que você vai querer Eu tô topando tudo, tô de um prazer Me diz aí novinha, tá querendo o que? Olha menino aí novinha, o que você vai querer Olha menino aí novinha, o que você vai querer Que eu tô topando tudo, tô de um prazer Eita menino, a metalera do japonzinho Será que é pra cantar os sucessos tudo nessa antiga? O que tocou nos paredão? É de casa, bonheira nos pratos O caba cantando no banheiro Esse aqui, ó Eu fui ontem na boate Eu aprendi a nova dança Que faz mexer o corpo todo A nova dança que balança É uma dança sensual Que quem rebola é a gatinha E todo homem fica dor Quando ela faz a tarrachinha Essas damas tão bonitas São damas maravilhosas E dançando a tarrachinha Fica todas glamourosa Eu fui de um bota da pesada Dança com a dama sem parar Eu aprendi uma nova dança Agora quero tarrachar Eu fui ontem na boate Eu aprendi a nova dança Que faz mexer o corpo todo A nova dança que balança, é uma dança sensual Que que rebola é a gatinha, e todo homem fica dor Quando ela faz a tarrachinha Essas damas tão bonitas, são damas maravilhosas E dançando a tarrachinha, fica todas glamourosa Eu fui de um ponta da pesada, dansei com a dama sem parar Eu aprendi uma nova dança, agora quero tarrachar Quero dar uma que balança, eu quero dar uma que balança Eu quero dama e balança a tarrachinha Eu quero dar uma que balança, eu quero dar uma que balança Eu quero dama e balança a tarrachinha Eu quero dar uma que balança, eu quero dar uma que balança Eu quero dama e balança a tarrachinha Eu quero dar uma que balança, eu quero dar uma que balança Eu quero dar uma que balança, eu quero dama Eu quero a dama que balança do dia Ei, tio menino! A rocha, bota pra bater no paredão E a pãozinha da cachoeira Trama no bichem Vintinho no bichem É na pegada do Ria Pan Ria Bichem Vai Ria Bãozinho Arregaça mesmo o party Ciba da minha barra Pô! E ó TAPZ O garotão do Nordeste E lá vem ela desfilando na poeira O cantor já mandou aumentar o pé A vaquira ama barulho de correr na pista Só pra ver a morena rebolar Só pra ver a morena rebolar E só pra ver a morena rebolar A vaquira rebola ao São Solim Chama, chama, chama Balançou A vaquira rebola ao São Solim Ei, tio menino! A vaquira rebola ao São Solim Chama, chama, chama E lá vem ela desfilando na poeira O cantor já mandou aumentar o pé A vaquira ama barulho de correr na pista Só pra ver a morena rebolar E só pra ver a morena rebolar Chama, chama, chama Só pra ver a galinha rebolar A vaquira rebola ao São Solim Chama, chama, chama E esse, minha banda A vaquira rebola ao São Solim Chama, chama, chama Chama, chama Ela rebola e vai de chama Bola, sou! Cheguei, praia de Copacabana E chinela arroiando No meu paredão Tocando piseiro Do Loutor, uma barreira e piranha Arrumando, tomando cana Chapadinha pra cair Tô de manteiga Ela quer ficar doida na praia Chapadinha na praia Do que eu mais quero é ficar Vem chapadinha na praia Chapadinha na praia Pode ser cerveja, um misto e um fótica Mas traz bondinho pra mim Do que eu mais quero é ficar Vem chapadinha na praia Chapadinha na praia Bola, dá pra bater no paredão, meu irmão E a bonzinha Se mexendo Cheguei, praia de Copacabana E chinela arroiando Com meu paredão Tocando piseiro Do Loutor, uma banjinha de piranha Fumando e tomando cana Chapadinha pra cair no de manteiga Cheguei, praia de Copacabana E chinela arroiando Com meu paredão Tocando piseiro Do Loutor, uma banjinha de piranha Fumando e tomando cana Chapadinha pra cair no de manteiga Tudo que eu mais quero é ficar Vem chapada na praia Chapadinha na praia Tudo que eu mais quero é ficar Vem chapada na praia Chapadinha na praia Pode ser cerveja, um misto e um fótica O que eu mais quero é ficar O que eu mais quero é ficar Chapada na praia Chapadinha na praia Pocê, 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 P Eu fico imaginando, o que a gente vai fazer Tô sentando e rebolando, numa noite de prazer Vem morar aqui pertinho, oito três é o DDD Então vem pra cá novinha, ai bebê Chama, bota a mão na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, 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 pó E com a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, 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 pó Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, 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 pó E com a mão na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, vai novinha, chama Eu fico imaginando, o que a gente vai fazer Tô sentando e rebolando, numa noite de prazer Vem morar aqui pertinho, oito três é o DDD Então vem pra cá novinha, que eu vou te satisfazer Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, 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 pó E com a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, 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 pó E com a mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, 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 pó Pedro Sampaio e a Bonzinha da Cachoeira Ei, Tia Menino! Semana Bressan, Semana Minha Banda Metalira do Japão Do nada virou uma rei, sabe o chão? Ei, Tia Menino, Felipe Amorim E a Bonzinha da Cachoeira Temos juntos, meu compadre Postura não te vi, mas tu quebrou minha má E aí no teu shortinho, já cara de malada Se aproximou de mim, como que não quer nada Eu só falei assim, deixa sapar Eu vou se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra, aqui no baile, que amanhã é só viver Mas de que eu vou te dar, mas não vai se mover Vai ser batada pra se enloquecer Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra, aqui no baile, até o dia amanhecer Pede que eu vou te dar, mas não vai se mover Toma, 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 toma Sei lá, vizinho Postura não te vi, mas tu quebrou minha má E aí no teu shortinho, na cara de malada Se aproximou de mim, como que não quer nada Eu só falei assim, deixa sapar Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra, aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se mover Vai ser batada pra se enloquecer E não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra, aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se mover Vem, 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 vem E a mozeta é Cachoeira, Felipe Amorim, Caio DJ, ele é capitão E a metadeira do Japão, e a mozeta é Cachoeira, mais diferente que nunca Balançando, 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 balançando Roba no bichinho E não tem ser humano no mundo que pode suportar a dor que eu estou sentindo Tudo que eu faço, eu só vejo seu rumo, olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudades de você Saudades de você Saudades de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais, vem Arruma a mala e vem morar mais, vem Esse bebêzinho aqui é todo seu Esse bebêzinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais, vem Arruma a mala e vem morar mais, vem Esse japãozinho aqui é todo seu Esse japãozinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais, 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 eu pago no aluguel Eu tô com coragem de criar até cinco mil Não tem ser humano no mundo que possa Suportar a dor que eu estou sentindo Tudo que eu faço eu só lembro seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudades de você Saudades de você Saudades de você E eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais em Arruma a mala e vem morar mais em E esse bebezinho aqui é todo cê Esse bebezinho aqui é todo cê Arruma a mala e vem morar mais em Esse japãozinho aqui é todo cê Esse bebezinho aqui é tudo seu Eita que esse bebezinho é teu Chama Chama E a mãozinha Como dizia meu parceiro Big Love Coladinho, coladinho Big Love não, Big Love sensação E Rafinha Big Love Aí sim, compa Eu e a mãozinha Diféria de tudo Bando batendo o paredão Eita, Dona Maria Eu falei que essa aqui eu ia lançar no carnaval Dois mil e vinte e quatro Chama Chama Dona Maria, fala mais baixinho Alô Dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suado A noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Alô Dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suado A noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Baixa o som e baixa o banco Ai, eu tô gostando Pode rogar que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Eu tô gostando Pode rogar que o carro tá balançando E eu vou encaixando, vou encaixando Pode rogar que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Eu tô gostando Eu tô entendendo Alô Dona Maria, vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema, quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suado, a noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Alô Dona Maria, vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema, quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suado, a noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Baixa o som e baixa o banco Ai, eu tô gostando Pode rogar que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Eu tô gostando E eu vou encaixando Pode rogar que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Eu tô gostando Vai devagar que o carro tá balançando Chama no solinho Essa é pra bater no paredão Carnaval chegou E a mãozinha da cachoeira Ele é do marinho, o carro quebrou Vou empurrar E foi da mãozinha E roga a mãozinha lá em cima E a mãozinha da cachoeira Estourou Estourou Lunga é lugar De novinha Pra onde tem putaria Ver a noite vir a dia Carro lotado de sol Mesa cheia de gatinha E meus parceiros me ligaram Perguntando onde é hoje Que tem farra e desmantê-lo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro Raiz Escócia Lunga é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria Ver a noite vir a dia Carro lotado de sol Mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria Ver a noite vir a dia Carro lotado de sol Mesa cheia de novinha E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria Ver a noite vir a dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria, ver a noite e vir a dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, ver a noite e vir a dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria, ver a noite e vir a dia Tem o Japãozinho, meus parceiros e Guilulinha É Japãozinho da Cachoeira, meu padrão Bota porrô, bota misericórdia Chamando abraçando, perguntando onde eu tô, tô lá viu Chapuzinho da Cachoeira e Guilherme, bravo os painóis Mentirosa se todo mundo descobre que se errói Mas volta sempre que a lua sobe, você desce Gostoso e no colo do pivete E fala que eu não presto, mas tá me usando mesmo assim Diz que eu iria em passado, mas tá virando-lhe E diz que é verdade, que tem saudade Do meu nome gostoso e safadinho Diz que é verdade, que tem saudade De Itagawa padrão no macete Mentirosa se todo mundo descobre que se errói Mas volta sempre que a lua sobe, você desce Gostoso e no colo do pivete E fala que eu não presto, mas tá me usando mesmo assim Diz que eu iria em passado, mas tá virando-lhe E diz que é verdade, que tem saudade Do meu nome gostoso e safadinho Diz que é verdade, que tem saudade Diz que é verdade, que tem saudade Diz que é verdade, que tem saudade Do meu nome gostoso e safadinho Diz que é verdade, que tem saudade 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 E soja a mãozinha da cachoeira Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for Meu bem quando chegar vai ver fiz nossas balas Que o ser é mais que ter uma vida caralho Mas ela é mó bagunçar, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte em que nós não tem fim Às vezes acorda estressado Às vezes estarado Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindado São Paulo tá fome Quando você sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembra das treta na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois na pelineta Vermelho sangue e o dito que você tem já Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu pulso de pandora, sou vento de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu volada e nem me cobriu De manhã cedo vem pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar, me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte em que nós não tem fim Às vezes acorda estressado Às vezes estarado Vou lá prepara um chá só pra te ver sorrir Comprei uma Aldeblinda São Paulo tá fora Quando cê sai de casa fico sem dormir Quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Vezinho com caneta Nós dois na pelineta Vermelho sangue e eu dito que você desacorda Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida é sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora Sobrete de história e se eu venci foi você Tu sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu bolada e nem me cobriu De manhã cedo veio pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Pra dizer que eu não sou feliz Eu sou feliz Felizão É pra você O brilho E eu te menino Bota pra bater no paredão Chão Salve, salve minhas comunidades Jamais esquecerei minhas raízes Moleque solto, cria de favela Carafe, charas e poucas ideias Jacaré no peito, cordãozão de ouro Fajado cheiroso, pique mafioso E nós não é herói, mas também não é vilão E fumaça pra cima, rico pão da mão No baile nós é herói, as famílias assim Jó que elas são loucas, louca nos meloca E nós é maluqueiro, e é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso com os malote, na cintura uma gloca Os playboy fala que é sorte, nós batendo de amarote Nós é maluqueiro, e é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso com o malote, na cintura uma gloca Os playboy fala que é sorte, nós batendo de amarote Moleque, cria de favela Carafe, charas e poucas ideias Jacaré no peito, cordãozão de ouro Fajado cheiroso, pique mafioso E nós não é herói, mas também não é vilão E fumaça pra cima, rico pão da mão No baile nós é herói, as famílias assim Jó que elas são loucas, louca nos meloca E nós é maluqueiro, e é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso com os malote, na cintura uma gloca Os playboy fala que é sorte, nós batendo de amarote Nós é maluqueiro, e é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso com o malote, na cintura uma gloca Os playboy fala que é sorte, nós batendo de amarote E é disso que elas gostam J.P.Z. Passei de narva, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me mama no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Passei de narva, ela me viu Lá na cachoeira, aportando o fuzil Me mama no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood E se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma E se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma E se controla a vida, vem por cima e na xereca Passei de narva, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me mama no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Passei de narva, ela me viu Lá na cachoeira, aportando o fuzil Me mama no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood E se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Toma, toma, toma E se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma E se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma E pra você que duvidou A metaleira do Japão chegou Eita, meu gato Eita e o rapozinho Eita e o rapozinho Eita e a pãozinho Eita e a pãozinho Eita e o patrão Eita e a pãozinho Hoje eu tô com o Ronaldo e Gaúcho, tropa do bruxo Deixa eu achar Deixa eu ver pra mim, pra minha base Bagulho, um bagulho vai ser de verdade Nós vai fudendo no modo hard Bota com tudo, bota tudo com vontade Dá brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo, só tem menino selvagem Que fode, fode sem maçã E elas gostam, não tem piedade O YouTube, a tropa do bruxo Sabe balançada, que só tem menino astuto Nós gostamos quando tá escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo É que é isso, meu amor É pra bater o poder do meu irmão É verdade atualizada Japãozinho, chama chame Deixa eu ver pra mim, pra minha base Bagulho, um bagulho vai ser de verdade Nós vai fudendo no modo hard Nós bota tudo, bota tudo com vontade Na brisa sem fazer alarde Tropa do Japãozinho, só tem menino selvagem Fode, fode sem maçã Nós bota tudo, que elas gostam de verdade O YouTube, a tropa do bruxo Sobe balançada, que só tem menino astuto Nós gostamos quando tá escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Rasga no paredão Repertório 100% atualizado E a pãozinha da cachoeira Bora sim, bora ver o Natalê Arregaça minha vã E a pãozinha Obre a mão dos faridões E minha olheira é essa, meu véi Engenho de fruta, fumaça, até o amanhecer Som do talo na praia, paraíso privê Vou botar pra fuder em cima da lancha Vou sarrar na carona, Juliane na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lançam Enquanto elas balançam, 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 lançam Hoje vai rolar putaria Tu com as amiguinha E na má intenção elas vai jogar Manda romba Com cara de safada Ela sobe, desce e trava Ralsando e a pãozinha elas vão jogar Eu gostei nega, chuei Reba no bichê Bate no paredão Repertório novo Cheio de fruta, fumaça, até o amanhecer Som do talo na praia, paraíso privê Vou botar pra fuder em cima da lancha Vou sarrar na carona, Juliane na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lançam Enquanto elas balançam, 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 lançam Hoje vai rolar putaria Tu com as amiguinha E na má intenção elas vai jogando Manda raba Tu com essa safada Ela sobe, desce e trava E o som do tabuzão Ela vai jogando Eu disse Hoje vai rolar putaria Tu com as amiguinha E na má intenção elas vão jogando Manda raba Com cara de safada Ela sobe, desce e trava Ao som do tabuzão Ela vai jogando Vai descendo, balançam, balançam Enquanto a lancha Gire fruta Fumaça Até amanhecer o dia Vai bebê É você da cachoeira Meu patrão Repertório atualizando Raba do bichão Vai descendo ao som do tabuzão Avisa que eu cheguei Chego botando pressão Com a rada e manda em dona Que mete o louco Que faz gostoso E não se apaixona Dessa vez tu não deu azar Se envolveu pro especialista Veio iludir E saiu iludir Bate do sapado Iludir do que? Se tu manda mesmo Então quero ver Ela sentou Rebolou Se apaixonou No Vuk Vuk E viciou Ela sentou E regulou Se apaixonou No Vuk Vuk Ela gostou Que já ganhou Se apaixonou E o Japãozinho Ela sentou E viciou Ela gostou No Vuk Vuk Ela gamou Chego botando pressão Com a rada e manda em dona Que mete o louco Que faz gostoso E não se apaixona Dessa vez tu não deu azar Se envolveu pro especialista Veio iludir E saiu iludir Bate do sapado Iludir do que? Se tu manda mesmo Então quero ver Então quero ver Ela sentou Rebolou Se apaixonou No Vuk Vuk E viciou Ela sentou No Vuk Vuk No Vuk Vuk Ela gostou E já ganhou E já ganhou Se apaixonou E o Japãozinho Ela sentou No Vuk Vuk Ela gostou No Vuk Vuk Ela gamou Já passei da canchua Brabo dos paladão Leite, menino Ha, 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 ha E a bonzinha Uh Brabo dos paladão Brabo do vichão Brabo dos gal Brain Atik Atik Tchau, tchau. Tchau, tchau.